Agora sim a gente flagrou, que isso hein, que isso hein. Semana passada foi com a irmã, agora sim. Agora sim né, agora vem melhor. E aí Serginho, eu que tô sempre te seguindo aí, parceiro, gente boa. Vem cá, como é que tava a festa, fala pra gente. Tô suando pra caramba, tava muito irado, tinha um DJ lá muito maneiro, tava com uma amiga minha de anos, de infância, e a gente tava curtindo aí. Tinha muito diretor de núcleo, muita... Agora, vem cá, fica tranquilo, porque você não foi o único. O próprio David Brasil saiu falando assim, nossa, tomei todos os champanhes da casa. Então fica tranquilo, é todo mundo, galera, curtindo a valer. Valeu Serginho. Então, é por aí mesmo, é mais ou menos isso. Então, então tá aí então. Aí galera, fica com Deus e boa sorte, tranquilo, nada menos, é isso aí. Valeu, valeu. Abraço, Serginho. Olha, 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 o Serginho continua ali, cara, tacando forte a loura. Vocês viram que tá bebaço, nossa senhora. Bebeu todas hoje. E aí E aí E aí E aí E aí